Música Tamba moris, o condição vulnerável, marco-chon e família, na fatem esforço-an, o desserviço, lihus e pinheira, e a mota laran, maibê, banheira uda, non mota tum, dificulta tebe siraturhetan rendimento, non é bel sustenta a necessidade familia-nian. Turmai, acompanhe reportase em NBGMN Preparona. Ia laletek beduku, ia tempu udan, ia fulan ikus batinan rihunrua aruanulurisintolu, duut sirakomeza moris, noai horis sirakomeza fónia matak, hodi hafurak e manyahare, tamba hetan sofrimento, ia bailoro naruk, maibê, ia sorenseluk, mudança ne, ela acontece ba família uma cain, NBMAC liderado, Husi Marcos da Silva Mendonça, Husi Posto Administrativo Maubici, NB Serviço Inhamotalaran, Hanessan Pineira, Rai Henek, bukabe si atsira no halibor fatuk, hodi fan. Hela hiu uma, com medida, quase 5 vezes 5 metro quadrado, ia nebe, Rai Henek oferece, husi vizinho, no equipamentos ba construção, o mané sirakumula, husi sassan, nebemak emasoyona. Durante tina naruk, halonini atividade, consegue ultrapassa a situação difícil barak, ia nem moris lorloron. Marcos da Silva Mendonça, ia oan lentolo, oan manebot, Agustino Parmau, completa ona tina ualo, maibê, tu agora se deu cacesso ba educação, tamba economia familiar. Marcos da Silva Mendonça, confessa catec, difícil baniha, atu muda ni atividade, hodi heta ni rendimento, husi fontes selo, tu ir niha, atu hahu, buat fom, precisamos osang. Hori te passei, se tamane, mota net alane, nebe, fatuk ser ne, hilia, mota laran, mas tu, tulatia, reletan, amilar a metinu, kareta bella, tula, met, to, heta, nene, mai, hachai, kubi, kilaru, ame, hodihan, ame, hachai, fatuk brito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL